E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo hoje de Monster Hunter Rise cobrindo o conteúdo do jogo base, eu vou mostrar uma progressão de equipamentos para o fuzil arco leve ou seja, vão ser builds para você progredir no decorrer da história, beleza? Eu espero que esse vídeo ajude a galera aí pretendendo jogar de fuzil arco leve vai estar na nossa playlist de builds do Monster Hunter Rise se você quiser conferir outras builds, dá uma olhada lá, ok? Lembrando que está rolando sorteio de Monster Hunter, se vocês quiserem participar, muito simples vou deixar o link com as regras na descrição, deixo o convite também do nosso Discord para você se juntar a galera lá caso você queira tirar dúvidas, ajudar outras pessoas, vai ser muito bem-vindo basicamente é isso, então, bora para o vídeo Primeira build que eu vou mostrar, vocês vão utilizar entre o nível 3 e 4 estrelas já tem que ter enfrentado Barrote, Tetranodon, Ratal, Zanjanah ali no rank baixo, beleza? vocês vão usar o fuzil arco leve Jaeger 1 ele tem 125 de ataque, é focado no tiro, no caso na munição normal 2, que vai ter o tiro rápido a gente consegue se locomover e também recarregar enquanto está se locomovendo, beleza? vou mostrar as skills ativas e depois mostrar a progressão de skills esse set vai ter 155 de ataque, 5 de afinidade, 139 de defesa as skills ativas são reforço de ataque nível 5, olho crítico nível 1 e aumento de normal rápida nível 1 como é uma build focada em tiro normal, a gente vai fazer esse aumento da habilidade aqui normal, beleza? tem as skills detalhadas também detalhando aqui as skills, reforço de ataque no nível 5 vai nos conceder mais 6% de ataque mais um bônus de 8, a gente começa a aumentar um pouquinho o olho crítico, né? que é o aumento de afinidade, afinidade é a chance de causar dano crítico no nível 1, basicamente vai nos conceder 5% apenas de afinidade aumento de normal rápida, aumenta um pouco o poder de munição normal e flechas rápidas no caso aqui, nossa build é focada em munição normal a ideia é ir progredindo e aumentando essas skills à medida que novos equipamentos vão aparecendo então vou mostrar o próximo upgrade que a gente vai fazer à medida que avança na história, beleza? vamos lá aqui estamos então com a Jaegra Superior Elma de Tetranodon S, Armadura de Tetranodon S, Manoplas de Jaegra S Elitros de Espio S, tem um vídeo na nossa playlist aí de guias de iniciantes mostrando como pegar isso no início do rank elevado tem um vídeo lá que chama Pegue isso no início do rank elevado, é importante Grevas de Tetranodon S e assim que liberar ali a parte de talismãs tentem fazer um talismã que já tenha velocidade de recarga nível 1, basta isso você só precisa de um talismã básico, bem básico mesmo, pra liberar a velocidade de recarga no nível 1 pra gente já deixar aí nossa recarga rápida, tá? e não ter nenhum problema durante a caçada a Jaegra Superior, ela tem ataque 170, afinidade 0 a munição normal já tem uma capacidade maior, e a gente mantém o tiro rápido que é o objetivo da build, tá? então, tiro rápido pra normal 2 habilidades, a gente já consegue colocar o tiro normal maximizado um pouco de reforço de ataque, exploração de fraqueza que já vai aumentar bem a nossa chance de crítico a velocidade de recarga no nível 1, tá? e um nível de extensor de esquiva, são as skills aqui principais com o tiro normal, rápido, no máximo, né? a gente aumenta bastante o poder da nossa munição normal por isso que é importante tentar aumentar isso o mais breve possível e à medida que a gente avança agora a gente vai tentando aumentar o nosso reforço de ataque e aumentar também a nossa afinidade, né? reforço de ataque aqui, nível 2, dá mais 6 a exploração de fraqueza, ela já concede 30% a mais de afinidade ou seja, 30% a mais de chance de causar dano crítico o que aumenta o nosso dano, tá? e a gente tem o extensor de esquiva que acaba ajudando aqui o nosso desvio quando a gente faz o rolamento com o fuzil arco leve, beleza? e a velocidade de recarga para deixar a nossa recarga ali rápida e não afetar a nossa caçada aqui vocês vão ver munição normal 2 com capacidade 5 recuo baixo e recarga mais rápida avançando um pouco mais no jogo pelo rank elevado quando você enfrentar o zinogre já vai abrir também a possibilidade a gente pegar uma arma ainda mais interessante para a munição normal então você pode começar fazendo essa crime do usurpador 2 e depois, né? quando você conseguir a Jasp também já tiver enfrentado a Nawa aí você pode fazer um upgrade para incêndio do déspota tá? então você fica com essa crime do usurpador de início e depois migra para incêndio do déspota quando você já tiver enfrentado a Nawa eu já vou mostrar ela com incêndio do déspota basicamente o nosso ataque 190 a 10% de afinidade que a gente ganha ali também tá? que aumenta a nossa chance de crítico munição normal 2 com tiro rápido beleza? e os equipamentos? a gente já tem aqui acesso ao peitoral do zinogre e a braçadeira de vaike S elitrus de espio S grevas de lingote S e elmo de tetranodon mantém o mesmo talismã e tem apenas um nível ali de reforço de velocidade de recarga ok? ataque 211 afinidade 20% defesa 335 e aqui a gente já tem a exploração de fraqueza maximizada aumento de tiro normal um pouco de reforço de ataque um pouco de olho crítico e a velocidade de recarga ok? com a exploração de fraqueza maximizada a gente já ganha 50% de afinidade ou seja a nossa chance de causar dano crítico aumenta demais lembrando que isso aqui vai se somar aos outros 20% que a gente tem de afinidade então a nossa chance de crítico com essa build já sobe para 70% beleza? aumento de normal rápida para deixar o nosso tiro normal maximizado e a medida que for aparecendo agora já vai para builds de endgame que eu devo postar em outros vídeos separados ok? aqui até você chegar no final da história basicamente no endgame a gente vai tentando aumentar agora o reforço de ataque o olho crítico para maximizar ainda mais a afinidade e colocando algumas skills extras que vão nos auxiliar também durante a caçada beleza? olho crítico aqui concede mais 10% de afinidade mais 10% que vem da arma e a gente tem a velocidade recarga 1 basicamente é isso o que é mais importante aqui com isso a gente encerra esse vídeo comentando aí a progressão de build de fuzil ou arco leve espero que esse vídeo tenha te ajudado depois eu posso fazer também de repente uma progressão para tiro perfurante esse aqui é focado em tiro normal que cai bem para a maioria dos monstros que você vai enfrentar durante a campanha e se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar a avaliação que ajuda demais se você caiu de paraquedas por aqui fica o convite para se inscrever no canal que tem muito conteúdo de Monster Hunter outros jogos action RPGs também se você curte esse gênero você vai curtir então se inscreve aí caso você queira apoiar o meu trabalho considere se tornar um membro apoiador tem aquele botãozinho aí azul para se tornar membro ajuda muito tá conto com a ajuda de vocês e eu sempre deixo alguns links aí na descrição também se você está pensando em comprar um videogame um acessório algum jogo alguma coisa compra pelo meu link de afiliado que você ajuda muito então vai lá no Discord me pede um link de alguma coisa que você está pretendendo comprar que eu mando para você lá na nossa salinha da lojinha lá do Discord ajuda demais tá pessoal então é isso para ficarem ligados em outros vídeos confiram as playlists Monster Hunter Rise do canal vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto